Agora é desculpas. Então, desculpas por não ter live na SteamCraft. E aí, Neto? Todos os Titãs. Gaia é um deles, mas ao contrário dos outros, ela não é destrutiva. Já está ajudando. Use seus poderes aqui para restaurar a Terra. Gaia é zica! Meu mouse hoje está falhando de uma forma, eu não acredito. Eu queria muito comprar um mouse. Se eu comprar online, vai demorar uma vida. Se eu comprar físico, eu vou pagar mais caro. Mas está falhando. Está difícil. Mas amanhã eu vou testar um mod multiplayer de Skyrim. Boa! Uma dica, evita falar com a concorrente. Meu canal é invisível. Deve ter pego lá no sistema deles alguma coisa que a Pitola falou que esse canal aqui está fazendo merda. Eu não sei qual é a merda. Então, só tem que esperar isso falar. Mas fala de concorrente mesmo. O canal não é monetizado. Mas quando eu começar a fazer live na Twitch, eu não vou parar de fazer live no YouTube. Esse negócio de fazer live em dois sites ao mesmo tempo... Eu sei que a Twitch não deixa de fazer isso, para quem é parceiro. Mas eu acho que não é só ela que evita fazer isso não. Então, sei lá, se a Stringcraft também pensou desse lado... Mas eu estou com um pé atrás de continuar fazendo live em dois lugares ao mesmo tempo. Sei lá, gente. Olha, bem desanimador, viu? Canal pequeno, fazer um live de boas. E até isso da coisa errada, tá ligado? O que eu fiz para infringir as regras dele, sei lá... Esta área foi curada. Para quem é que ele se referia as regras. Isso vai estar expondo. Está ligado. Tem gente de terápido. Entendido... Que é isso? Então eu sou. Tcham! 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 Diz que a gente acompanha que falar com o concorrente tira seu vídeo das box. Que box? Box dos inscritos? Porque mesmo sem falar com o concorrente o youtube não envia meus vídeos, então... Isso aí é só mais o achismo da galera. Ninguém sabe como o youtube funciona. O youtube na real só ajuda vídeos para crianças. Sei lá também. Sei que é interessante essa vida aqui. Não é fácil não. Quando a gente só assiste parece que é simples. O cara senta ali e faz um vídeo super de boa. Você tem que pensar em meio parada porque você não pode fazer. Algumas bem óbvias então realmente eu não faço mas não é tão simples assim. É triste. É esse quem está atacando velho. Essa aqui é uma boa coisa. Não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Não vou sair daqui. É, nem ele sabe mais. Eu acho que no filme do Extremador do Futuro, a Skynet que é um sistema que se rebela contra a humanidade Tenho certeza que vai começar pelo Youtube essa rebelião das máquinas O algoritmo do Youtube vai ficar louco de uma forma que ninguém vai poder falar mais nada, senão toma um tiro de sniper na janela Aí que vai começar a rebelião das máquinas Aí já era tudo Vamos pegar aquele negócio aqui de ouro Preciso que alguém faça esse negócio aqui Fiquei muito puto mano, do nada estou aqui para configurar a live Seu acesso foi temporariamente Seu acesso do seu IP dispositivo foi bloqueado Entra em contato para saber o que aconteceu Esse cara nem explica daí Você tem que se virar para entender O que aconteceu? Eu não vou fazer A carreira de baixo Tem umas construções aqui que eu posso usar de defesa Aqui eu posso botar umas aranhas Aí, vou pegar a galera aqui Não é essa a galera, mas a próxima galera que vier Ataque-hack? Acho difícil, cara Pra alguém querer hackear um canal pequeno igual o meu Ganáutico extremamente significante para todo mundo Ah, vou hackear esse cara que tem 70 seguidores O cara quer derrubar canal grande Vamos fazer umas torres aqui Vamos dar um auxílio aqui na construção das torres Caraca, os caras estão com frequência, hein Eu sei que eles fazem o que eles querem Mas um hacker, quando ele hackeia alguém Ele quer hackear pra passar uma mensagem Ah, algum negócio que vai ter repercussão E repercussão com um cara que hackeia um canal pequeno lixo igual o meu Vai ter, velho Isso ainda existe, não, mano Eu tô achando que é mais o negócio de fazer live em múltiplos lugares mesmo Que deu ruim Demorou, mas talvez seja isso Caraca, mas os caras estão mandando exército muito rápido O que tá acontecendo, velho Já sei, eu vou fazer negócio de turma Turmas são baratas de construir Deixa eu nascer, ó Aranha vai pegar, ó Vlau Pou Mateus tá parecendo meu pai, falando que tudo é hacker Eu tô fazendo destruidores pra derrubar aquela console 100 destruidores Não rola Então eu preciso de 300 Então tira esse negócio aqui Vou fazer um palácio aqui Ajuda a construir aqui Rapidez Provavelmente o meu canal então, né Já que tá bloqueado o acesso Vou pegar aqui o alimento das cabras Vai ser atacado também de outro ponto aqui pelo exército desse carinha que está aqui em baixo É essa região que está aberta aqui, não tem problema Faz um destruidores aqui Vamos fechar aqui essa parada Vou dar ataque surpresa O que eu vejo meu filho? Está mega bugada a muralha aqui Enfim, acho que isso funciona Pois é, eu tenho plataforma de live e sou premiado com a má sorte dos bugs Impressionante É rir para não chorar Acho que depois de 2 anos eu estou naquela fase do canal que começa a dar tanta coisa errada na rotina de trabalho, das gravações e afins Que você pergunta se vale a pena continuar Mas enfim Enquanto isso seguimos Vamos ver Fechei uma parte ali e fechei aqui, então teoricamente eles devem vir todos daqui agora É a missão da Gaia, não lembro se a gente mata prometeu nela É a missão da Gaia, não lembro se a gente mata prometeu nela Foi É a missão da Gaia, não lembro se a gente mata prometeu nela Uzi E a missão da Gaia, não lembro se a gente mata mais Falta 3 missões, são 12 A gente fez até a 9 Não, a gente fez até a 9 A gente fez até a 10 Até a 10 Aí é Troll, hein A manra morreu de susto aparentemente. Isso! Vamos atacar a construção deles! Por que não atacar o exército? Ah, não era 300. Eu até esqueci da torre aqui. Chato essa torre, dá mal dano. Eles estão morrendo para torres. Eles estão sendo atacados e estão batendo aldeão. Merde lógica essa. Agora sim, podem atacar quem vocês quiserem. Melhora na real aqui e manda mais destruidores para cá. Bastante coisa para destruir. Prometeu a um deus ou titã? É, é isso aí que a Lu falou. Titã que prometeu fogo à humanidade. Ensinou a cair dos outros deuses. Por isso ele foi condenado a todos os dias ficar preso a uma rocha e ter seu estômago devorado por uma ave carnívora. E todo final do dia o estômago dele se regenerava e ele voltava à vida para ter seu estômago comido de novo. É horrível, mas é a história dele. Só vem aqui um de vocês antes. Fale-se da cidade ali. Fígado ou estômago? Eu não lembro a parte exata. Sei que o cara sofria todo dia. Tem um cara brincando de fazer racha aqui na rua. Tem um cara brincando de fazer racha aqui na rua. Então, pseudos ou estômago... Ok, arqueiros vão melhorar vocês também. Tão mercadolas aqui... Uma florestinha de gaia aqui... Então você vem me ajudar a pegar o ouro Preciso de mais um aldeão aqui para ajudar a construir umas paraditas de defesa aqui Eu não sei se esse tem outra base, deve ter Tem que tomar cuidado com o titã aqui Que bom que tem um T gigante ali Dá para fechar aqui e a gente não tem tanta preocupação com ele A galera atacar aqui a gente, acabou o ouro Tem que pegar o ouro aqui Os dois dão, dá um jeito ai, mas aqui ficou bloqueado, então de boa Muito mais fácil eles atacar só por um lado Já ta safe guys, pode sair dai Agora você aqui Com muito cuidado para não alertar o titã Você desce aqui agora Óbvio que você tem que ficar preso né, porque não A galera não sabe pedir licença no jogo Tomara Tomara Vou deixar aqui bem apertadinho o caminho O titã está enfraquecido Vamos atacar Ainda não, ele está muito forte Continuem curando a terra É isso que o está enfraquecendo Por que que quando a terra era inteira então ele não... Nossa ficou bem estreito aqui hein Quando a terra era totalmente curada não deu nada Por que que eu não posso construir aqui Põe vegetação exuberante sobre mais duas áreas Ousadia e alegria, vamos construir ali mano É só fazer vários arqueiros de herói aqui que está tranquilo Turmas, virem heróis Destruidores Heróis Ela ficou muito apertada aqui, agora não está nem conseguindo passar Deixa assim Estou preso numa missão de Skyrim? Qual que é o nome? Fala aí que ele talvez te ajude Cadê o outro? Essa galera aqui mano, desistiu de viver? O que aconteceu aqui velho? Anda velho Eu falo mano Parece que, sei lá Ah tá amaldiçoado meus jogos Meu computador tá amaldiçoado As minhas contas Tá tudo errado, olha isso mano Tá tudo errado velho Meu Deus do céu cara Tá amaldiçoado essas coisas Não, não matei Não tem o titã de Rá pra matar na campanha Não tem o titã de Rá pra matar na campanha Não tem o titã de Rá pra matar na campanha Provavelmente não vai dar tempo de fazer o que eu quero fazer Mas eu vou mesmo assim Eu já tenho exército pra matar ele Eu só preciso construir mais 60 da cidade É tipo aqui ferrou Mais um assentamento E eu arranco a cabeça da capitã Ferrou Ferrou É bicho É óbvio que você ficou preso né Ou inútil O cara ficou preso aqui Como eu não sei velho É a proeza das minhas campanhas Mas curou ou não curou? Porque ele tá com a mesma vida Porque ele tá com a mesma vida Mas curou ou não curou? Porque ele tá com a mesma vida Eu não vi ele Eu não vi ele Pessoal Pessoal Sai fora Que bicho chato Que bicho chato cara Que maravilha a sua ideia de parar no meio do caminho Que eu tô construindo a muralha Nossa mano Sério A prioridade da máquina É impressionante Porque eu não cliquei pra atacar ninguém Impressionante Mas não Eu vou parar de atacar bem em cima do muro que você quer construir Porque eu tinha que atacar a palha Então vamos Hoje promete Hoje o Rage promete Nossa mano Hoje o dia tá uma maravilha Ficou travado de novo Imbecil aqui Ai Tá travado tudo aqui Eu já mandei andar Ai cara Por que eu tento ainda Ficou te fazer live nesses dias Que tá tudo dando errado Ai o titã já tá aqui na base Por que não Ele preveu que eu tô aqui Vou ter que separar a galera aqui É um gênio realmente Compreendido esse titã Ele sabe onde você estará em todos os momentos Ok Volto aqui A rotação já deu tudo errado O que eu queria fazer aqui Já deu tudo errado Vamos meter 47.000 Odeons aqui para ver se dá alguma coisa Pessoas não sabem andar com o Murag, vou tirar para conseguir, mais bugado aqui se possível Que susto, uma mariposa no meu quarto do nada E aí E aí E aí E aí Se bem que ele já purificou, vamos purificar outra região ali Vocês são heróis, conseguem bater nele de boa Mas eu vou conseguir mesmo assim Aí sim, caraca, achou minha base, boa Vai lá, destrói tudo aí Por favor Até fecharia a base mas sem tempo Agora o meu internet com o estuguês aqui E a gente conversa com ele Com todo o prazer Se os 6 arqueiros ficarem no alcance meio Ali é lógico, é todo mundo morrer Não vem todo mundo aí Tô nem aí Morreu corno Desgraça A Blade in the Dark O que ele tá fazendo nessa missão? E aí coelho, boa noite Lógico que ele é o protagonista Vamos lá Vamos lá Esse trânsito está traída Eu não salvei de novo nessa missão não, porque tinha tudo padaiado Essa missão é legal Pelo que eu lembro Onde estão todos? Escondendo-se de Krios? Vamos, fique de olhos abertos Não vejo Não vejo Krios Apenas essas estátuas estranhas O que é isso? Não sei Não me lembro delas na última vez em que estive aqui Engoscada O que aconteceu com esse nível? Krios Os Atlantis serão massacrados por essas coisas Precisamos salvá-los Precisamos nos livrar dos autômatos E o G? E o G? E o G? E o G? Deu E o G? E o G? Acredito Ele está animado Olha o Tonto para caramba Ó, é a J? Ele vive mué Mangula Pronto K Meth父 Tem que esperar Eu vejo mais Peru Tem a minha Ragazzi Calma schön Meu Deus, calma lá! Bora trabalhar agora aí, bando de vagabundo Calma, tem uma passagem celeste aonde? Aqui, aqui, aqui! Devemos ser ligeiros Espera, vocês estão reparando? Agora está tranquilo Tem peixe aqui? Nesse riozinho de nada? Tem 3 peixes, caraca! Caraca, é muito automato! Meu Deus do céu! Tá, eu preciso de infantaria, 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 não é infantaria Estão nos atacando, Castor! Ah, eu não estou sendo atacado não, aldeão? Tem um cara aí que está chorando Sim, a próxima é essa aí Os senhores são muito afobados, gente, calma! Se tiver alguém na live que nunca assistiu o jogo, você já fala Ah, mas a próxima é essa aí! Calma, velho! Caraca, não acaba, velho! Eu só queria fazer mais... Aqui, esse que eu estava procurando Mais murmilos, né velho? Por favor Pode vir aqui, olha Olha isso, meu Deus do céu! Não acaba! Pronto? Estamos prontos, Castor Pronto para o quê? Para vocês conseguirem pegar madeira Eu queria alguém pegar a senhora Aonde agora? Nossa! Ah, tem uma passagem de leste lá Vamos lá Aí os senhores me complicaram, né velho? Mas vamos nós matar 47 mil Automatos Não tem ninguém pegando ouro Tem ouro aqui Vamos pegar ouro Vai ajudar bem mais Nossa, o tanto que está ali Caraca, velho! Sai fora, velho! Vamos pegar aqui pela letra guarda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Max aí Tem um sozinho ali, esse aí não é problema não Leroy Jackens! Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Leroy! Não, salva o Odeão! Salva o Odeão! Boa! Missão mais correria da história, né velho? Está seguro Está seguro Não, tem um vivo ainda? Tem um vivo escondido? Tem um vivo! Entrou no cu da muralha Aí, pronto, obrigado, Castor Tô! Aguila! Você nos salvaram! Tim... Dos Atlantes Estão Seguros! Atrás de Krios! Use essas edificações para preparar o ataque Naaa... Ou... O Gigante Reca, adoro essa unidade Dá tipo um shockwave no bagulho Preciso de ouro Você pode ajudar ele a pegar ouro, meu amiguinho Não tem ouro dentro das muralhas, eu ia preferir Ele vai ficar saindo autômetro pra um caramba aqui A gente tem torres aqui Algumas torres pra defender Aqui, o Gigateca Esse é bichão mesmo Ah, eu também ganhei esse cupom aí Cadê o golpe, mano? Do terremoto? Vai usar agora porque é unidade mítica Tá com vergonha Cadê minhas construções aqui? Faz uns arqueiros aqui Poder transformar um herói Mais umas infantarias E estamos prontos pra atacar, basicamente Ah, e outros seguidores também, né? Muito importante Opa, agora eu tenho... Ih, esse aqui é novo, hein? Onagro Mas eu vou pegar o sifão É, vamos mandar o exército ali Porque direto a gente está sendo atacado Aqui também está sendo atacado direto Deixa eu dar um save agora que eu salvei todo mundo Que fazer a missão sem salvar é complicado Eu acho que é na hora que você põe no carrinho Ela vai falar que você tem esse cupom, provavelmente Pesquisa esse negócio aqui para os heróis se regenerarem Porque a gente só está com um herói aqui, basicamente Mas, essa unidade de Kikikura também é muito útil Curem 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 É na verdade Vai mudar Por lá Curem Curem Pode curar as unidades aí, não vai ficar caída Isso, eu acrutei vocês para curar e vocês não estão curando? Vamos começar quebrando esse portão aqui, provavelmente vamos mandar mil pessoas aí, mas vocês são minhas unidades de suporte, ficam aqui perto Essa aqui, elas ficam que mijaram Mijei, mijei, mijei Vou poupar o automata playboy Eu só vim com o meu vô, meu querido Só deita Parece um negócio de aranhas aqui, mas todo mundo que é herói não é afetado por isso Eu acho Aparentemente até heróis são afetados por isso Show Ah, na verdade tem uns destruidores aqui que não são heróis ainda Dá para fazer um desse aqui para a gente ver Um anagro, não, um cabra Custa 3 Você vê que o ódio dos Atlânticos por aquele batedor grego é tão forte que eles construíram um palácio onde o cara apareceu naquela missão E aí, gente, vamos trabalhar? Atlântida neutro? Nunca acreditamos Nunca acreditamos que trairia Atlântida castor Então vem me ajudar no inferno O que mais você tem para mim, Krios? O que mais você tem para mim, Krios? Você tem para mim Você tem para mim Vamos lá 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 Pronto 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 Eu tenho pra criação eu tinha que criar um escape Eu quero matar, eu me divirto matando essas unidades Com um portão ai Vamos para o próximo Vem para cá Se arrumando Tchau Subindo Eu vou matar o cachorro capeta, só ver a galera para morrer para os cachorros capeta? Volta a pouco, volta a pouco Quero matar o cachorro capeta, só ver a galera para morrer para os cachorros capeta? Não pode, não é? Ae agora vem aqui Ainda tem automata aqui para os caras Esse cara é foda A gente tem aquele portão ali agora Caraca, tem muito automata, adorei Olha, está surgindo aqui, tem que fugir mesmo Tchau Valeu, forte abraço Está surgindo do limbo essas unidades aí Pergunta que eu faço é Leve o castor, mande a Jack para o palácio Entra na passagem do céu Castor Ah, minha querida Ah, que bacana que você quis dar um rolezinho aí Tentando acabar a missão Tem que falar para o único portão que eu não quebrei, né? Vou dar o fora daqui e entregar o meu irmão E aí, drogado Todo mundo odeia o Batedor Grego Mano, o Batedor Grego é o culpado de toda essa campanha aqui, ó Agora, Guerra dos Titãs causada pelo Batedor Grego Onde estamos? Esta é a antiga Atlântida Sim, seu tolo Mas vai se tornar o local dos primeiros passos de Cronos fora do Tártaro Veja, Gaia está aqui É disso que precisamos Gaia Gereg Devemos invocar o poder divino semente de Gaia Nos charcos sagrados nas ilhas Está invocado A passagem celeste de Uranches moronou Aguardem nossos reforços pelo mar Eita, que você está fazendo um quadradão bonito aqui, hein? Gereg 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 Se me lembram bem Se fosse submersa Se fosse submersa A gente não teria conseguido fazer nada, né? Gereg Se fosse submersa A gente não teria conseguido fazer nada, né? Gereg O que acontece se eu ir nos quatro lugares e usar ao mesmo tempo a semente? Gereg Vamos testar Preciso de uma unidade rápida Gereg Gereg E ver se a Gaia já chega Gereg Speed Run Posso usar Um atacado outro Vamos lá Vamos lá Primeiro esse Que está mais longe Agora aqui Ah 10 minutos Proteja pelo menos Uma árvore Seria uma pena Se eu tivesse 37 torres Nessa aqui agora, né? 37 torres aqui Seria realmente uma pena Seria uma pena Planta carnívoro Só uma Não estou explodindo nada Estou seguindo o normal Só que eu vou ter 47 torres aqui Nesse lugar agora Venham, venham criaturas Enfrente-me Enfrente-me Já foi Wipe Ah, vai pegar madeira aqui agora Madeira e ouro Se o jogo quisesse me feiar Ele falava Proteja pelo menos duas Se o jogo quisesse me feiar Proteja pelo menos duas Proteja pelo menos uma Então, ok Estou protegendo Apenas seguindo ordens Só na musiquinha Suas árvores vão queimar no fogo do tártaro Ah, que pena, hein? Precisamos de ao menos Uma árvore de Gaia viva Precisamos invocar Gaia contra a crona Gaia! A manra falou igual ao anime japonês agora Precisamos invocar Gaia! Gaia-sama! Conquista tudo de sua quest Proteja todas as árvores de Gaia É Não deixe que nenhuma árvore de Gaia Chegue a menos de 80% da vida Como é que eu tenho o poder dos deuses aqui? Proteção dos deuses se não tem nenhum seno da cidade? Análise É que eu achei que essa missão era mais difícil, velho Que era o que eu tinha feito os titãs inteiros sem explotar código, né? Mas agora o que eu estou fazendo? A última missão é bem tranquila comparada com a do Arkans Eu desisti dessas conquistas e nem consegui ganhar as missões direito Ah, mas tem umas conquistas de StarCraft que é chato Principalmente a do Wings of Liberty A do Legas eu não sei ainda que eu não joguei, né? Mas a do Liberty tem umas bem difíceis Então, Gringor, eu nem percebi o que você falou, mano O que tem que fazer na missão mesmo? Fala aí, velho Desculpa aí, mano Tem que prestar atenção no jogo aqui, tem que prestar atenção na live É muita coisa, mano Mas fala aí, vamos ver o que é É, já acabou a madeira aí, velho O que é isso? Oh não, mais uma árvore sendo destruída Meme do Pikachu com a boca aberta Não, não, não Você falou Melo menos uma Não me vem agora com esse negócio aí não Não, deixou duas árvores e não podemos deixá-las cair Ah, vai dormir, mano Reforços da superfície Quer dizer Veio do mar, eu posso falar reforços da superfície? Reforços do aquático Cara, reforços do Egito tá difícil, hein Cinco Calma, mano, achei que a gente era amigo, velho Sabia que você me odiava tanto assim, não Ih, rapaz Cronos é o maior entre todos os deuses menores Cronos é o maior entre todos os deuses menores Logo, ele é o menor Cronos, elimina a terra Mas parece uma tartaruga ninja, né, velho Tartaruga ninja, desu desu cá Pó 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 Gaya foi invocada, tradução muito boa Que? Que diabo é isso aqui, velho Que surgiu no meio Que diabo foi isso que tinha aparecido no meio da tela, velho Apareceu uns pontos vermelhos aqui do nada Deu, hein Sai fora, velho Mal como isso aí, mano Aí, Cronos, se você atacar Não, não Não, não, não Apenas Gaia poderá derrotar Cronos Apenas Gaia ou um corajoso Contários Contários, é com você Destrai-o, Cronos A criatura é muito ignóbil Mas Contários é corajoso Ele lutou guerras que nenhum outro homem lutou Contários, não teme Criaturas como o Titã, Cronos E em 4 minutos ele mostrará Por quê Me siga Cronos Zangami, cadê o martelo de Thor agora? É, já era Zangami, se eu tenho que falar com uma mulher Eu falo ainda nada, qual o nome da mulher? Fazer um turno na sua base aqui, Cronos, chega aí Olha que bonito seu portão aqui, ó Essas ruínas aqui, né Dá um estilo pro lugar, né Segue aí, Cronos Já pensou se usa o traidor no Cronos Aí ele vira pro seu lado? Wait, that's illegal Faz um palácio aqui Fazendo que ela consegue mostrar o valor matando o dragão Ué, a da... A dos Blades lá? A primeira? Delphine? Tenta... Salvar... Tipo, salva num slot diferente Loader Esse save que você salvou E fala com ela, vê se ela vai falar nada Não, Contarius, fuja Ai, meu Deus, Contarius Nossa, nem machucou, Cronos Isso é um lixo, hein Já acabou, Jessica A casa nos enviou reforços Já era a hora Esses reforços de vocês, tá demais, velho Nem parece que a gente é amigo, mano Me sinto enganado Uau, Cronos, você é realmente um ser muito temido Não é mesmo, meu amiguinho Muito temido Se não me engano, nessa missão aí Você vai entregar numa sala secreta com ela na taverna, não? Fazer mais umas árvores aí pra atrapalhar ainda mais no Cronos Grita mesmo Que resultado é perjuraça aí Que exploit que eu tô fazendo, meu querido? O Cronos só tá seguindo meu carinha Não tem culpa que ele é um titã O que tem de exploit nisso? Eu tô usando código? Não tô usando código Tô usando alguma atrapada do jogo Que eu não poderia estar usando Tô usando alguma coisa que dá hit kill no Cronos? Eu não tô usando nada disso Tô jogando uma mochila em cima do Cronos Pra dar hit kill em cima dele Tô com recursos infinitos Um exército gigantesco Destruir a base inteira deles pra não receber ataque Tô usando nada, velho Tô literalmente explorando o mapa com o meu contário Então, aí nessa taverna Você vai falar com ela Aí você vai perguntar de uma Acho que a sala do sótão E ela vai falar A gente não tem essa sala aqui Aí ela vai te mandar pra Uma sala secreta lá Onde você vai falar com ela E aí ela manda você Ir lá pra Kynes Grove E matar um da gargão Pelo que eu lembro Contagem regressiva Cronos 55 Eita, peraí eu cliquei na outra tela 55 Ih, a galera vem aqui Ih, rapaz Olé Ai Skyrim era meu vício Antes de conhecer Warhammer 20 segundos Cronos Agora vou te levar Até sua mãe Pra você aprender A não fazer malcriação Quem precisa de muralhas Quando você tem árvores Muralhas natural da terra Mano, eu afastar Eu afastar o Cronos Da minha base E é exploit Agora pronto Então eu não posso fazer muralha Também Que bom que eu não estou fazendo speedrunner Então eu estou cagando Para as luzes Vai tomar tapinha No bumbum Da mamãe Vai tomar tapinha Da mamãe No bumbum Hadouken Kamehameha 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 Ah, foi eu agora Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Hadouken 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 É sinistra Kamehameha 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 Tem alguns horários aqui? Não Não deveria Tenta aí Tenta aí Enquanto a taverna está aberta Das oito da manhã Às oito da noite Kamehameha 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 O negócio apareceu um quadrado no chão Não tinha isso na versão normal do jogo Que eu não me lembro Kamehameha 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 Bom, enfim gente Então pra galera que Acompanhou aí a live Ou os vídeos separados que eu vou postar depois A campanha dos titãs é isso, esses dois capítulos Eu vou fazer também essa do presente dourado Aqui, que é do Eitri e do Brock Da história do Jabari dourado, da mitologia nórdica Então Fiquem ligados aí, até a próxima campanha e falou